Olá, estamos aqui no Ilhote Sul com o lançamento do quarto circuito do Camarão. Vou falar agora com o Renato Martins, que ele vai explicar tudo para vocês e convida vocês a virem para cá a partir do dia... Do dia 13 ao dia 22 de novembro, nós estamos aí com uma grande oportunidade com o quarto circuito do Camarão. Uma oportunidade onde a gente traz para a Horda dos Cavaleiros um dos crustáceos mais apreciados no mundo e que é muito bem cultivado e pescado aqui na nossa região, principalmente em Macaé. E a gente aproveita, faz com que esses pescados, esse crustáceo, ele entre em 12 restaurantes do polo gastronômico e transforme isso num prato especialmente feito para o evento. Isso acontece de uma forma muito importante, porque é uma oportunidade da gente estar fomentando a nossa economia, e é uma oportunidade da gente estar conhecendo visitantes, trazendo, atraindo pessoas para Macaé e desenvolvendo um trabalho com reconhecimento do público que estará presente. Tá ok. Renato, muito obrigada. E pessoal, não esqueço, Festival do Camarão maravilhoso. Obrigada. Olá, agora estamos aqui com o Vitor, da Picanha do Zé. O Vitor vai, depois do sucesso do Festival de Gastronomia, nós estamos no quarto circuito do Camarão. Passo agora para o Vitor, o Vitor vai explicar para vocês melhor e convidá-los para vir participar. Olá, queridos, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês venham degustar os camarões aqui da Praia dos Cavaleiros, que está uma delícia. É o quarto circuito de camarões, é um festival dentro dos restaurantes, e tem uma via gastronômica aqui na Ola dos Cavaleiros para vocês apreciarem. Ok, é isso aí, gente. Esperamos vocês aqui a partir de sexta-feira, vai até o dia 22, né? Isso, até o dia 22, tem camarão de pratos de 20 a 40 reais no máximo, ok? Para vocês aí. Me fala uma coisa, vai ter shows também, né, em barraquinhas no fim de semana? Isso, ainda a gente está movimentando, tá, toda sexta e sábado, mas ainda está faltando uma aprovação, ainda não está, mas provavelmente sexta e sábado vai ter um showzinho aí para a gente. Ok, muito obrigada, viu, Vitor, e até o final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho